Um beijo, André. Obrigado pelo apoio aqui, viu, fi? Obrigadaço. E ele diz, NC750X, Tracer 900, F750GS da BMW, Kawasaki vs 650 Tourer, Tiger 900 ou Tiger Sport 660, 80% cidade, 20% rodovia, Congarupa. Qual você prefere? Beijo, Chicão. Gostei, viu, André? Legal. Pergunta objetiva. Bom, eu vou deduzir que você tem todos esses valores, tá? Você tem um valor pra comprar qualquer uma delas. Eu não vou deduzir que você tem limitações. 80% cidade. O problema, cara, é que você... Se você ligar pra economia, eu vou te dar duas opções. Se você quer ter economia de combustível, NC750X. É uma moto que dá pra você rodar na cidade tendo economia. É um trambolho, mas dá. E é muito econômica, absurdamente econômica. E pra rodovia, show de bola também. O problema dela, que já foi relatado por alguns inscritos meus, é que o custo de suspensão diminuiu muito e ela perdeu muito conforto. O custo da suspensão diminuiu. Isso é um ponto negativo. Principalmente com essa nova versão da NC750X, que é o pênalti dela. Porque agora ela vem com o controle de tração, ela tá super completa. É uma moto que eu gosto muito. Me impressionou. Já fiquei com uma do modelo antigo por um tempo e eu fiquei impressionado com como ela é econômica. Então, a minha primeira sugestão é a NC750X, se você visa economia de combustível. Porque é uma coisa importante. Sim, porque gasolina tá cara. E visto que você usa 80% na cidade e 20% somente na rodovia. Então, a maior parte do tempo você vai estar na cidade e vai estar pensando no consumo dela. Lembrando, todas essas motos que você sugeriu aqui são trambolhões, tá? É trambolho pra andar na cidade. Dá pra andar na cidade? Dá, mas é trambolhão. E em segunda colocação, eu vou ser muito enfático aqui. Custo-benefício. Eu estou visando custo-benefício. Todas são excelentes. Eu recomendo todas elas, tá? Não tem uma que eu diga que, ah, não vale a pena. Todas, vou repetir, NC750X, Tracer 900, F750GS, Versys 650 Tourer, Tiger 900 e Tiger 660 Sport. Tiger Sport 660. Recomendo todas. Mas, em segunda colocação, a Tracer 900 é a minha opção pelo fato dela ser a mais barata de todas em manutenção. E é a que oferece melhor custo-benefício na rodovia. É um espetáculo essa moto. Pra o que ela oferece de potência, torque, conforto e, cara, e a manutenção mais barata de todas. Com exceção da NC750X, que acaba sendo mais barata. Mas a potência nem se discute, cara. Porque a mais fraca de todas é a NC750X. Tem 58 cavalos só, velho. 58 cavalos. Então, é a mais fraquinha de todas. Quando você vai pra Tracer, ela é top, velho. É um monstro aqui, é uma monstrona mesmo. Só pede pra Tiger 900. E ela tem a manutenção mais barata de todas. Com exceção da NC750X. Então, a minha segunda opção, se você não liga pra economia de combustível, é a Tracer 900. Mas, recomendo todas essas. Se você quiser, qualquer uma delas, eu recomendo. Só uma observação em relação à Tiger Sport 660. Ela tem um entre-eixos mais curto. Então, eu acredito. Dependendo do seu tamanho e da Garupa, ou do Garupa, você pode ter uma certa dificuldade. Porque ela tem um entre-eixos menor e ela fica mais apertada. Ela não vai ter o mesmo conforto das outras que você sugeriu aqui. Só uma observação. Mas, se você e o Garupa ou a Garupa forem jogadores de baralho, campeões mundiais de dominó, aí, enfim, tá de boa. Tá tranquilo. Tá bom? Mas, recomendo todas. Lembrando, pra primeira opção, consumo de combustível, né? Visando consumo e economia, NC750X vai perder no conforto com a suspensão, tá? O custo de suspensão não é tão confortável. E, em segundo lugar, Tracer 900, que aí é Release Fire from Hell Power em Hayabusa. E é econômica, velho. Em relação à manutenção, a manutenção mais barata. Um beijo, André. Obrigado pela pergunta. Excelente. Legenda Adriana Zanotto